Galera Rapaziada, lembrando que a gente vai mandar um Tip Space aqui agora Então você aí, se quiser Cair contra eu no Tip Space A chance é agora, mano Tá feito o desafio aí, vamos ver se você consegue Ganhar de mim no Tip Space, fechou? Aí ó, toma Estamos na fila Ah lá, achou fila, pra quem não sabe É desse jeito, ó, vou deixar na tela aqui Bani o Atrox, tem que banir os roubados Os roubados é 30 bar do Akali, né? Beleza, acho que tá beleza Isso aqui, hein, bani o Darius, paizão Você sabe de algo, né? Se pra que eu possa deixar Hack, hack open, hein, mano Vou deixar hack, hack open, mano Calma Ai, ele baniu o Heksai, mano Será que ele tá ouvindo a live, mano? Porque não faz sentido o cara ser first pick e banir a Heksai Tá ouvindo a live aí, Nelson Render? Tamo vendo você, viu, dog? Filha da mãe Eu tô pensando em pegar a Kha'Zix ou o Rumble, hein, mano O que será que é bom contra o Lessin, velho? Acho que eu vou de Kha'Zix mesmo Aí a runa aqui, mano Tem que ser um pouco diferente Porque o meta do Aran é diferente Pegar até foco absoluto Bora Vambora, galera Acho que esse cara tem algum plano que eu não sei, velho Quase, hein, paizão? Presta atenção aí, viu? Não adianta mostrar maestria, não Ó a minha aqui, então Ó Ele gastou a pote dele e eu não, hein Ele vai querer ganhar num level? Pode crer, faz sentido Lembrando que farm aqui não vale nada praticamente, viu, galera Porque você não faz nada com farm O bagulho ou você ganha no nível 12 Ou você ganha levando a torre Ou matando o cara Farm não vale nada? Não Porque não tem como você ir pra base Contabilizar, né? Mano, eu sinto real que eu não ganho desse cara Eu sinto real que não dá pra ganhar desse cara, velho O sustento dele fudeu Fudeu, velho Fudeu, galera Olha o codiguinho do Viena aí pra vocês, mano Fudeu, galera O cara não vai morrer não, mano Carnice é essa, fi Bom, daqui a pouco vai nascer essa marca Vou tentar manter pressão pra pegar ela Olha que esse lecinha é criminoso Senão já era pra eu ter perdido, viu Que porra é essa, mano? Ele não morre Mano, fudeu, velho Fudeu, ele não morre Ele não morre Não morre, não morre O moleque dele não quer morrer Olha o tamanho do shield dessa nhaca Olha o tamanho do shield dele Só com o Ignite pra matar ele Olha lá, mano Sai fora, nhaca Olha o tamanho do shield O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero revanche com esse cara Eu quero revanche com esse cara Eu quero revanche com o C Ou a Waze Surrender Legal do tipo Spacer, galera Que como eu perdi pra ele Dá pra chamar pro Surrender Se eu ganhar, fica 1x1 Aí a outra é desempate Se tiver ouvindo a live aí Duvido sem aceitar isso aqui, viu, rapaz? Eu esqueci o nome dele Mas eu duvido Meu Deus Ele aceitou o desafio, galera Ele aceitou Não, eu vou banir o Lecinha Eu não vou jogar contra essa carniça, não, mano Eu vou querer jogar de Trinda e Bardo Viu, galera? É Trinda e Bardo Que eu vou querer jogar Trinda, Bardo ou Akali É o campeão que eu vou jogar Já que ele bani o Trinda Eu vou tentar jogar de Bardo Então, hein? Em especial É que o Bardo Você ganha na XP É muito roubado, né? O Bardo é... Puta merda Tá Ele bani o Trinda, Bardo Eu acho que eu vou querer jogar de Akali Aí eu vou banir, sei lá Esse aqui que é forte Eu vou querer jogar de Akali agora, mano Se passar Akali é free, PDL Eu tô muito bom de Akali, mano Parece que a minha Akali tá 100% Caramba Ele não caiu no bait Ele bani O rex você ficou digitando rexai no chat, caralho Você fica digitando rexai no chat, velho Caramba, velho Aí é duro, velho Pode pegar o boneco que você quiser aí Que eu vou de Rumble Atrox? Pode ser Pode vir de Atrox Pode vir, pode vir Pô, mano Eu vou ter que pegar a Orb mesmo Porque ele não tem nada melhor, né? Bora, é isso aqui mesmo Tá, vambora Que vença o melhor, velho Ó ele pagando de Nelson no all Ó ele no all, galera Tá pagando de Nelson, né, dog? Olha ele, mano Não sei se é o Parpa, ou, mano Mandei bem Sítico, eu mandei bem na troca E ele tá de Flash, velho Que carniça, hein, mano? Que Flash é esse, maninho? Acho que eu vou crachar essa... Ai, merda Eu usei o botão errado, velho Quem que você chamou de pequeno? Ah, aqui eu fui de... Vixe, ele sabe de algo Que isso? Que ridículo Ah, não é possível Que eu vou perder pra esse cara, velho Que ridículo Eu não aceito isso aqui, não Nossa, Vieno Cancela a aposta aí, mano Não é possível, velho Não, essa aqui foi paia, mano Nada a declarar não, mano Vamos só deixar o Wave voltar aqui Exclamação, tipo Space Mano, ajuda aqui, mano Cadê um gank, mano? Do jungle, velho É possível Que o Vuvio vai ficar feião Perdendo a revanche pro maninho, hein, velho Ah, mano Ele vai curar a vida toda Desde já, velho Caralho Passa pra cá, bandido Passa o Tip Space pra cá Que isso, mano 1x1 nessa carnice aí Já vem de novo aí, rapaz Que eu não tô de brincadeira, não Já pode aceitar revanche aí, velho Pode aceitar revanche aí Caralho Essa aqui foi embaçada Mano, era a única chance de ganhar, mano Era a única oportunidade que eu tinha, mano Eu abracei ela, velho Que que aí? Já vem de novo aí, rapaz Cadê ele aceitando aqui? Não foge não, mano Não foge não Vambora Caralho Agora eu tô fervendo, mano Eu tô enfurecido agora, velho Que bagulho gostoso, velho Que isso, velho O cara viu que é você e deixou você ganhar Moleque é fã Para, mano Deixou ganhar o cacete, mano Não vem de brincadeira, não, velho Deixou ganhar o caralho Tá doido que eu suei aqui O teu subaqui tá suando, mano Era ele, velho Será que ele vai de Atrox? Eu sei um counter do Atrox aqui Se ele pegar, mano Eu tenho um counter da hora, mano Deixa ele pegar Atrox pra ele ver Ah, que nós perdeu, viu, galera Ah, que eu esqueci da cara, hein, mano Ai, ai, ai Será que é Nunu? Papo reto que é Nunu, mano? Papo que é Nunu, mano? Eu tô achando que é Nunu também, hein, mano Eu também tô achando que é Nunu, hein Eu tô achando que é Nunu, hein, mano Eu só esqueci a runa do Nunu, mano Ai, meu Deus Eu esqueci qual que era a runa do Nunu, velho Se o Nunu é podre Tem esse detalhe O meu Nunu é muito ruim O meu Nunu é muito ruim mesmo Mesmo, muito ruim Relaxa, galera Relaxa Nós tem um plano, mano Tem um plano E eu não posso upar a bola Eu não posso upar a bola Calma que eu tenho um plano Eu tenho um plano pra ganhar isso aqui, velho Um plano eu tenho Calma Espera Não! Não! Mano, eu tô de flash e bolinha, mano Cara, por que que eu tô de flash e bolinha, mano? Eu cliquei na runa recomendada Trocou as spells, mano Era exausti e barreira, velho Aqui era exausti e barreira, mano Aqui, sei não, velho Aqui eu vou jogar sem expectativa nenhuma, não Nem crie expectativa de mim também, não, galera Vamos ficar em paz aqui Talvez eu tenha um plano Talvez Mas eu preciso de tempo, né? É só tempo que eu preciso, velho Eu tenho um plano Olha ele ali, batendo a parada Eu vi, hein? Talvez eu tenha um plano com esse rapaz aqui Com esse aqui, ó Olha a cura do boneco O Nunu é bizarro por causa disso Ele cura muito, tá ligado? Bom E agora, hein, velho? Tá tão ruim, não? Tá ruimzinho, vai Por que não pro W? Porque eu não vou usar pra nada o W Não tem como eu matar ele Matar ele é impossível O plano aqui é outro, mano Só que eu não posso contar pra vocês qual é o plano Ele tá tentando denar XP de Minion Não sei se vocês estão entendendo Eu perdi o XP de 1 ou 2 Minion Mas talvez isso não tem problema Talvez, talvez Fique esperto não, amigão Ele também perdeu o XP de algum Minion ali Certeza Fique esperto não, amigão Fique esperto não Viu, parça? Esse jogo vai ser bom Pra vocês entenderem um pouco Das estratégias do Chip Space Tá ligado? Olha o meu HP curando, mano Que bizonho Ó, ele tá nível 11, hein, véi Caramba, ele acabou de pegar esse 11, véi Nossa, o dano dele, hein, mano Eu não tenho MR Eu tô sem exaustes Tô sem barreira Aqui é o Fatecoms e Babes? Ó, ele morreu Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ganhei, caralho Chama nessa, porra Nível 12, porra Tá tirando, maluco Tá tirando, mano Vai tomar no cu Quero rebunch com esse cara de novo Agora eu tô Já dá fila de novo aí Que eu tô empolgado Já dá fila de novo aí 2-1 pra nós Vieno O bagulho não é da hora Não, pode falar, Vieno Eu não tô gritando à toa, não, viado Eu tô energizado Eu nunca me senti tão energizado, velho Exclamação tipo espelho, galera O bagulho mexe com o meu sentimento, mano Eu não sei o que que é, mano O negócio É um V1 Envolver o dinheiro ali, mano Eu já tô doidão, mano Eu fico doidão Vambora Barreira? Será, mano? Acho que eu não vou de barreira não, hein, velho Exaust Ignite, mano Peguei barreira não, hein, galera Fui pro duelo, mano Olha lá O Berrante Bem covarde mesmo, né Aqui, ó Bem de covarde mesmo Essa aqui, velho Foco W Já era Eu nem matava, pô Assusta não, bebê Preocupa não Que o Tch tá aqui Pô, muito É muito covarde esse Lessin, mano Muito covarde, aí O cara não vai ganhar, mano Eu já sei que ele não vai ganhar, mano Eu vou focar o W Meu shield vai ficar do tamanho de uma pirueta Olha isso Tô full life já, velho Que bagulho feio, velho Vamos ver nível 6 aí Ele vai fazer a artimanha dele Morre com estilo aí ainda, paizão Morre com estilo aí Pelo amor de Deus Que beleza, hein É matando mesmo É matando Pó vim de revanche, viu Pó vim de revanche Que eu deixo o Kiana open de novo E descobrimos um novo pique, galera Lessin de Gresp Copiamos daquele maninho lá mesmo Poucas Pode vim Pode vim de revanche Vamos ver se ele quer perder mais um dinheirinho pra nós Ihhh, revanche negada Fica pra próxima, então Vamos pra fila aqui Fica pra fila aqui